Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Wellington, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, eu vou dar uma dica pra vocês, que eu já falei em outros vídeos, mas eu vou especificar nesse vídeo pra galera entender melhor, e quando eu for pesquisar, já chegar no resultado certinho, tá? O vídeo é o seguinte, eu vou dar uma dica de como forçar o tenebro gigante a virar besouro, né? Virar pulpa. É o seguinte, galera, se você deixar a larva ali na caixa, junto com as outras, ela até vira pulpa, só que demora, e também você tem que pôr bastante lugar pra elas se esconderem, né? Pra ela se isola, daí ela fica imóvel, vira pulpa e depois vira besouro. E nesse método que eu vou explicar pra vocês, a gente força esse procedimento, tá bom? Aqui eu tenho já uns procedimentos, né, que eu coloquei, e já tá acontecendo aqui, ó, tá vendo? Essa larva já tá ficando imóvel, ó, essa daqui também, essa daqui já tá mais esperta. É, primeira coisa, você vai escolher uma larva grande, a maior larva que tiver na caixa. Recomendo vocês pegarem larva de 5 a 6 centímetros, e as larvas grossas, tipo essa daqui, ó. Pra poder fazer esse esquema, mas essa daqui ela é grossa, só que ela não é tão grande não. É bom pegar as maiores mesmo. Eu já coloquei a maioria aqui pra virar, então vocês só estão vendo aqui as larvas menores, ó, larva menor, tá vendo? Essas daqui ainda vão crescer, ó. Mas se fuçar bem aqui na caixa, eu consigo encontrar, tá? Então você vai pegar a maior larva que você encontrar aqui, né, 5 a 6 centímetros. Deixa eu procurar uma aqui, pra gente só mostrar no vídeo. Aqui, ó, essa daqui dá, tá vendo? Ó, tá bem grossa e bem grandona. Você vai colocar ela num recipiente. Preferência um potinho pequeno assim, ó, potinho de requeijão. Então, isola ela, não precisa pôr ração, não precisa pôr fonte de umidade, não põe nada. E depois que você coloca ela aqui, você vai escolher um lugar onde você não mexa nesse pote. Que fique quieto. Porque essa larva, se você começa a mexer no copo, ou coloca outra larva junto, ela demora mais pra virar. Tem gente que faz o esquema, coloca duas larvas, mas eu recomendo uma só, tá? Você vai colocar uma larva sem ração nenhuma no potinho individual e vai colocar no lugar que você não vai ficar mexendo. Podem ver que eu já tenho várias aí, ó, que estão pra virar. Aqui em cima também tem. E vira e mexe eu vou trocando, né? É, às vezes acontece, ó, dela até trocar de pele aqui, ó, tá vendo? Pode acontecer de morrer também, mas é bem raro, tá galera? Até hoje só morreu uma que eu coloquei e ela não virou e morreu, tá? Mas geralmente esse procedimento aqui dá certo. Então, isolou, sem ração nenhuma, sem fonte de umidade, sem nada, pote zerado, você coloca ele aqui. E depois de um tempo elas vão se curvar, né? Vão ficar assim, ó, dentro do copo. Aqui, ó, vou pegar uma aqui. Porque essas daqui ainda não estão no ponto não, elas estão querendo se curvar. Mas essa daqui, ó, já se curvou, tá vendo? Ficando nessa pose aqui, você já pode colocar junto com as pulpas, que elas não vão se alimentar da pulpa, não. Aí depois de um tempinho, ela começa a ficar, ela vira a pulpa, né? Fica desse jeito aqui. Um tempinho. Eu tenho um vídeo explicando aí quanto tempo demora pra uma pulpa virar besouro. Daí é só assistir lá. Eu vou deixar linkado aí. E daí depois de um tempão vai ficar com a perninha preta assim. Daí ela vai virando besouro. E depois que vira besouro, ela fica assim, ó. Hoje eu coloquei uma pulpa aqui, que ela tá prestes, ó, a se transformar. Vou pegar ela aqui. Aí. Ela fica meio molenga assim mesmo, mas é normal essa fase aqui. Daí eu coloquei ela aí e logo, logo ela vai virar. Então daí se você fizer aquele procedimento, você vai forçar a larva a virar besouro e daí elas vão se reproduzir aqui, ó. Às vezes acontece de ficar besouro com má formação, mas isso acontece até na colônia do tenebro comum também. Mas até hoje aqui, desde o dia que eu comecei a criar tenebro gigante, só um que ficou deformado. Mas o deformismo dele ainda dá pra ele reproduzir normal. Dependendo da deformação, né. Tem besouro que deforma muito e daí não consegue, mas esse daqui que eu mostrei pra vocês aqui na minha caixa, ele vai reproduzir normal. Aí tá aí, ó, os besourão. Ó, tem muito besouro aqui, ó. Então é isso galera, espero que vocês tenham entendido. É só isolar então. Então, isolou a larva, sem ração nenhuma, no lugar que você não fique mexendo. E ela vai virar, vai virar a pulpa e depois vai virar o besouro, tá bom? Espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí pra ajudar o canal a crescer. Se inscreva aí se vocês gostarem do conteúdo. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.